Fala galera, Vitória Aná, trazendo mais um vídeo, então bora lá galera, mais um vídeo de Mobile Legends Vamos continuar aqui, vamos tentar em hackeada mais vezes né, pra gente conseguir a Elite 2 né, mais umas 3 batalhas eu acho A gente consegue, espero cair em times bons, ótimos, excelentes, design 1, todos os design 1 já, já peguei design 1, vamos aumentar aqui Antes eu jogar muito de Layla, só que agora vamos design 1 né, bora lá, vamos esperar o resto Cadê véi, esse aí, eu quero usar Layla, partida de 4, entendi, bora lá Fúria mesmo, tô muito bem design 1, olha essa rocha, essa guerreira de Elite, a Valeiro Dragon Então, se vocês quiserem, se eu comprar essas gemas aí, são 400, 400, eu vou ver aí, se eu, se eu, eu acho que eu vou ver quanto é que é 400, se eu acho que são isso Eu vou ver, vamos ver, vamos ver, bora lá galera Vamos ver aqui, design 1, nosso time tá, é, design 1, Minotaurus, Rafaela, Layla e Mia Mia, Maia, Mia Vamos ver se a gente consegue ganhar dessa vez, na anterior a gente ganhou, eu ganhei a gente ganhou lá Vou fazer a mesma coisa, vou pelo meio Vou dar um vídeo aqui, pra vir pra cá Retirar Vou pra cá então Esse jogador aí, ele não tá indo Eu vou por aqui, acho que no meio É E Vou colocar Pra ir pro meio, eu vou lá no meio então A Mia, eu acho que vai precisar de ajuda É ajuda plena A regra, a regra A regra é clara Ops, peraí Nossa, velho, eu tô quase morrendo Vai Aí galera, consegui Finalmente Consegui tirar um dano aqui, legal É Vou atirar um pouquinho, né De dano Bora Agora Agora vamos sair Tô aqui na minha Tô aqui, velho Preciso proteger isso aqui Coloquei um aviso ali Pra ver se Pra ver se Alguém vai Nossa, eu tô caindo muito Então Eu vou precisar sair daqui, cara Minha vida Minha vida não Não tá nas boas Bora Bora lá Caramba, tá todo mundo ali, velho Então, retira aí Nossa, aí já era Galera Aí já era Bom, eu vou precisar Atacar Bora Tocou, tocou Sai, 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 sai E aí Aí galera Tô não indo bem Bom, eu vou pra lá Porque eu acho que Estão precisando De ajuda Aqui Eu acho Dá pra Dá pra ir ali Dá pra Eu acho que ali Tá de boas Vamos pra cá Vamos ficar aqui Então Não Então Para 分 E aí 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 Estamos pressionando aqui Vida Nossa Quase galera Quase eu bobiei Nesse aqui, 4 barrom Se eu tivesse segurado Eu decidi atacar muito Isso aqui Nossa Bora lá É só manter isso aqui Vou mandar um avisos pra cá Aqui tá 2 contra 1 É 3 agora Contra 1 E eu vou por aqui Bom Pelo que eu tô vendo Tá legal Tá legal Tá massa Matei um aqui Matei outro aqui Double kill já 6 barra 1 Tá legal Bora Agora é só ficar aqui Nossa E agora não dá Agora não dá Galera Temos que voltar Tchau 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 É isso aí É isso aí Galera Já estamos aqui Muito bem Bora Vou botar um avisos ali Pra alguém ficar ali Né Nossa Agora foi pipoco Nossa 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 Eu vou morrer Quase galera 7 barra 1 Yes galera Tô Tamo mitando de novo A gente tá mitando Nesse Daqui A gente tá Melhorando A cada vez Vamos lá Tá 7 barra 1 Tô nível 10 Então tá bom demais Eu vou lá Do outro lado Porque Eu tô vendo Que tão É Então Vamos por aqui Né Uma do caminho Eu vou Pegando o nível E de boa Pegar Esse aqui Pegar Esse aqui Mais Eita Vamos Vamos Niquilar Isso aqui Mega Que Matou É Vamos Por aqui Que eu acho Que é Pra limpar Isso aqui Né Tá meio Suja Essa parte Aqui Não Que eu tô Falando Que tem Inimigo É Isso aqui Pronto Pronto É isso aí Ah matou Sério Isso Retira 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 Sai daí Sai daí Não vai dar Pra Ó Tô Aqui Já De boas É Não adianta Vamos encontrar Um cara Só que tem a torre Ele tem a ajuda Da torre Não vai dar Não vai dar Tamo de boas Eu acho Que dá Pra gente Ganhar Não sei Se eu vou Pela direita Deixa eu pegar Mais um Farmar Né Um pouco Isso vai ajudar Calma Nossa 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 Pega Ah Nossa Isso aqui Oh Né Nossa Oito barra dois Vou pedir pra retirar Nada aí Double kill Triple Que o caramba Quadra kill Véi Só falta o cara Da penta Ah Ele não fez O penta Ah Roubaram Esse Deu Esse Olha o cara Roubou o penta Ladrão É galera Eu acho que a gente ganhou Hein Se brincar Se brincar A gente ganha Se brincar A gente ganha Muito top Eu vou Chamar pra gente Ir pro Pro Reizão O top Vou Ir pro Coisa Lá Reuni Vou pedir pra reunir Geral Mata Esse cara Não é bom Deixar Ninguém Chegar Perto Nossa Retira 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 Tomou Que o caramba Esse Deram esse Ai 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 Bora Bora Ah Ganhamos Galera Não deu nem tempo Da gente Roubar Esse aqui Cara Pegar um Victory Muito top Mesmo Então é isso Espero que vocês Tinha gostado Olha Elite 3 Mais uma estrela Yes Nossa Competição justa Batalha de equipe Mais uma Mais um MVP 14 Vezes MVP Muito top Muito top Mesmo Então é isso Gostei muito Desse vídeo Olha Tem os ovos De páscoa Agora Deixa Deixa aquele like Para ver se Olha Seu melhor Véi MVP Top Galera Vamos abrir Vamos abrir Vamos ver o que vem É Veio Legal Então é isso Espero que vocês Tinha gostado Então é isso Valeu Falou Tchau Tchau Tchau